600 milhões de reais vão ser investidos na construção da ponte sobre a Lagoa do Imaruí, no município de Laguna, em Santa Catarina. A obra faz parte da duplicação da BR-101 e vai desafogar o trânsito no local. Dependendo do horário, o motorista leva até duas horas para atravessar um trecho de apenas dois quilômetros. A BR-101 liga o país, do nordeste ao sul, pelo litoral. É um dos principais corredores para o escoamento da produção nacional e está sendo duplicada. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou de helicóptero a região de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, para ver o andamento das obras e onde será construída a ponte de Laguna para desafogar o trânsito na região. Este é o canal de Laranjeiras e aqui a BR-101 é uma pista única de mão dupla. Nos horários de pico, o tráfego fica muito lento e os motoristas perdem muito tempo para fazer uma travessia de um trecho de apenas dois quilômetros. Quem dirige semanalmente nessa rodovia tem problemas de congestionamento e é necessário, é fundamental a duplicação e a ponte é necessária o mais urgente possível. É bastante, bastante movimentado, né? Coisa de louco isso aí. Chega a formar trânsito, a parar? Uma hora, duas horas paradas aí. A presidenta Dilma acompanhou as assinaturas da Ordem de Serviços para as obras de construção da ponte de Laguna, que fazem parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Ela terá 2.800 metros de extensão, com 25 metros de largura, duas pistas com faixas duplas e acostamentos. Só a ponte está avaliada em 597 milhões de reais. A obra vai gerar 1.500 empregos diretos e deve ficar pronta em dois anos e meio. Me perguntaram outro dia se a gente estava preparado para enfrentar o que puder acontecer na Europa. Eu posso assegurar a vocês, nós estamos 100% preparados, 200% preparados, 300% preparados. E essa obra aqui faz parte dessa resistência contra a crise. Nós vamos resistir à crise criando emprego, investindo em infraestrutura, investindo também nas atividades sociais necessárias para que o nosso país seja um país que, ao mesmo tempo que cresce, distribua sua riqueza.